Música Meu nome é Patrícia Brito Música Sou de São Paulo Música Participou da terceira vez no prêmio de Moda Harp com a marca Frames Música Eu venho com a coleção Via Planeta, que é um termo francês envolvido por um filósofo, chamado Charles Badadé, e na verdade ele tem um conceito de mandarim, mas é um mandarim em busca de conhecimentos. Música Música O cotidiano dele é essa vida meio urbana, de viver nas cidades e junto às pessoas, na multidão, mas com um olhar diferente ao olhar comum das pessoas, então ele procura referências, tanto nas ruas, quanto nas pessoas, para criar um conceito, né? Música 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 Eu peguei algumas referências de prédios e estampas de rostos de pessoas, então limpando já as duas principais referências do tema, peguei bastante referência de materiais diferentes, assim, de papel, também uma coisa muito, uma coisa da escrita, coisa da fotografia mesmo, que é um modo de registro de um planer, todas as partes de alinhamento, botam onde os terminais dos cordões são de metal, Música 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 Em cartela de cores eu usei basicamente uns tons variados de cinza, como acento usei uns verdes também, mas todos puxando com uns tons mais relaxados, e vermelho também que eu usei com tingimento nas peças, com estonagem, com aceito e meio nas peças, para dar realmente um desgaste na pessoa, como se tivesse andado muito tempo, Música 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 Eu venho de algumas feiras em São Paulo, então geralmente assim, né, feira da Benedita do Calisto, né, e venho num lugar fixo ali em Higienópolis, que é na Rotupi, que é um estúdio, é, estúdio tá com o Barissa, e eu faço participações assim, não sempre no site vai ter alguma, algum informativo falando sobre as participações, que são meio uma coisa meio atingirante, né, Música 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 Música